Por distante não dura mais que uma hora Ai, não dura mais que uma hora Não dura mais que uma hora Ai, só que o meu é tão carinho Ainda se não foi embora Ai, não dura mais que uma hora Irão! Aí! Com o bolo! Traga a cabeça! Ah, foi! Dizem que amor de estudante Ai, dizem que amor de estudante Não dura mais que uma hora Ai, não dura mais que uma hora Não dura mais que uma hora Não dura mais que uma hora Vem às férias, vai-se embora Ai, não dura mais que uma hora Enquanto! Não dura mais que uma hora Não dura mais que uma hora